Música Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar aqui para contar a minha vida, da minha infância, até o momento em que eu estou hoje. E eu espero que em 15 minutos, resumidamente, dê... E quero dizer a vocês também que, para mim, todos se tornam num só. Viu? Somos todos iguais. O que eu quero dizer a vocês é que, a minha criancice, eu perdi meu pai de 12 para 13 anos. Não fui feliz na época do meu pai, porque meu pai era aquele homem que judiava muito de nós. Para mim, isso é emocionante. É sem palavras. E apanhei muito dele. Trabalhava na roça, ajudava. Gente, eu confesso a vocês que mal eu falava português, não tinha oportunidade de estudar. E eu quero dizer a vocês, do fundo do meu coração, que São Paulo, para mim, foi uma grande cidade. Voltando lá no meu pai. Meu pai faleceu de 12 para 13 anos, eu perdi meu pai. A minha mãe, um ano depois, ela conheceu uma determinada pessoa. Inclusive, minha mãe é casada com um avô de uma pessoa famosa. Minha mãe tem contato com eles, mas nós não. E confesso a vocês também que a minha jornada, no decorrer do tempo, foi muito difícil. Na qual passei muita fome, não tenho vergonha de dizer, passei por muita necessidade. Chegava nas casas da minha parentela, não me ofereciam comida, muitas das vezes não me davam. Alguém, um dia, uma das minhas parentes chegou para mim e me disse, na hora do almoço, ela olhou para mim e me disse, olha, como você não fez nada aqui, aqui não tem comida para você. Eu com fome, eu dei minhas costas, eu fui embora. Mas sempre com aquele jeitinho humilde, com aquele jeitinho sorridente, que nada, já desde a minha infância, já nada me abalava. Os meus irmãos, eu vim de uma família de 23 irmãos, 23 irmãos, que no qual tenho contato com poucos deles. Os meus irmãos também, não me envergonho de dizer, tentavam aproveitar da gente de outras formas, não preciso dizer que eu acredito que alguém já entendeu o recado, e foi se indo. Quando a minha mãe resolveu se casar com essa pessoa, morar junto com ele, ela tinha quatro filhos pequenos com ela, porque os demais já tinham saído. Ela olhou para mim aos 13 anos e me disse, olha, me chamou de traia, nunca esqueci disso. Olha, traia, eu não quero mais você, eu quero que você saia daqui, meu marido não quer você, eu não te quero mais, você só não arruma a barriga. Falei, ah, beleza, tá bom. Fiquei na casa de um, na casa de outro, mas voltando um pouquinho atrás, a minha mãe me deu para uma determinada pessoa a troco de arroz e de feijão. É, vai dando arroz e feijão aí, quando ela tiver idade você pega ela. Mas eu agradeço do fundo do meu coração. Eu com 13 anos, eu tinha um corpinho de uma criança de seis. A graça é que eu não desenvolvi, eu vim desenvolver depois que eu vim para São Paulo. Essa foi a minha salvação. Os tempos foram se passando, eu um pouquinho ali, um pouquinho por lá, ajudava um, ajudava outro. Nesse período também, quase fui estrupada com um parente lá do marido da minha mãe, um cunhado, que é juiz, juiz. Ele tentou abusar de mim também, me disse, se eu contasse, me mostrou um revólver para mim, eu ainda criança, fiquei calada, engoli por muito tempo. Mas também, sempre tive uma coisa comigo, nunca consegui guardar raiva de ninguém. Mas hoje eu digo a vocês, que hoje eu entendo o porquê. O amor é a coisa mais linda que pode existir na face da Terra. Eu não conheço nada melhor do que o amor. E digo a vocês também, que no decorrer desse tempo, da minha mãe, de 14 para 15 anos, eu continuei na roça, trabalhando tudo o que era pesado, as minhas irmãs davam para mim. Tudo o que era difícil, era para mim. Eu agradeço a Deus, por eu não ter uma fratura na coluna. lembro que levei uma pancada na cabeça que me rasgou daqui, aqui ainda tem a cicatriz até hoje. Não teve médico, não teve nada, nunca tive cicatriz, nunca tive nada. Então, o que eu quero dizer é que a vida, para mim, ela continua bela, mesmo passando por tudo isso. E quero dizer a vocês, eu estou muito emocionada, gente, eu estou com uma emoção tão grande que eu não sei expressar para vocês. E vim embora para São Paulo. Chegou uma parente, uma sobrinha do meu pai, gostou do meu jeitão doidão, jeitão doidão, muito alegre, aí eu vou levar você embora para São Paulo. Eu falei, opa, que beleza, deixou-me embora. E eu fiquei numa alegria, ela falou que ia me dar Danone, que ia me dar tudo aquilo que eu não tinha, que ia comprar um monte de maçã para mim, que ia me dar aquilo que eu não tinha, aquilo que eu nunca tive. Aí eu fiquei toda entusiasmada, vou embora para São Paulo, porque eu falava muito errado. E nesse meio termo, aconteceu dela ficar gestante, ela não podia fazer nada, e me trouxe para cá. Mas confesso, não foi nada fácil. O comecinho foi bom. Depois, tem coisas que não vai dar tempo de falar tudo. Vivi com ela 17 anos, na qual um dia, voltando um pouquinho atrás, eu já morando com ela, quando eu fui, na minha viagem para São Paulo, ela deu a passagem para uma pessoa me trazer, e dinheiro para me dar o lanche. Essa pessoa que me trouxe para São Paulo, ela me deu um pão com manteiga. Eu nunca passei tanto frio em toda a minha vida, como nessa viagem. E fome também. Para mim, como eu estava vindo para São Paulo, para mim, eu queria terminar. Então, dei sequência à minha vida, fui dando sequência, e nessa sequência, da vinda para cá, fiquei com ela há algum tempo, eu resolvi, aos 25 anos, não tenho vergonha de dizer, com 22 anos, eu não sabia andar em São Paulo, eu mal falava o português direito, eu só sabia falar trem, o trem é bom demais, eu não sabia falar muita coisa. Ah, está bom, o trem é bom demais, era assim. Eu sempre fui muito espontânea, sempre, o meu jeito é esse, não é, querido? Então, a minha vida foi passando, aos 22 anos, com 25 anos, eu resolvi ir para o Mobral, muitos davam risada de mim, porque, só para o Mobral? Falar, vou para o Mobral lá, aprender alguma coisa. Fui para o Mobral, fiz a quinta, fiz a oitava, desse Mobral, terminei o colegial em 99, e fui dando sequência à minha vida, aí eu entrei numa empresa como auxiliar de limpeza, como faxineira, para mim foi o maior orgulho, foi a maior honra da minha vida, comecei a trabalhar, e nesse meio tempo, como eu queria crescer lá dentro, que eu vi que eu tinha oportunidade, eu falei, eu vou estudar. Aí terminei o colegial, fiz dois anos e meio de inglês, fui aprender a computação, apesar que eu não entendo muita coisa de computador ainda, estou a aprender, e comecei a dar sequência à minha vida, três minutos, puxa vida, puta merda, já, puxa, eu não falei nada, eu vou começar isso, ah, meu Deus. Então, e nesse meio termo, entrei nessa empresa, falei para o meu patrão que eu queria crescer lá dentro, ele falou assim, ah, então tá, você quer? Então, beleza. Continuei lá dentro, estudei, terminei o colegial, depois ingressei na faculdade, nessa faculdade que eu ingressei foi na Uni9, quando entrei na Uni9, no primeiro dia que eu entrei, eu chorei, eu me emocionei, porque eu imaginava que eu nunca ia conseguir fazer uma faculdade, porque voltando um pouquinho atrás, essa tia que eu morava, ela tinha dinheiro, eu disse para ela que eu queria fazer enfermagem, ela disse que não tinha, mas ela me disse uma frase que eu nunca esqueci, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Realmente, ele é meu pastor mesmo, porque preparou que uma pessoa pagasse a minha faculdade, terminei gestão, onde eu conheci professores lindos, pessoas maravilhosas, e hoje eu curso gestão, gestão pessoal de negócios, com lato senso, chique pra caramba. Só sei dizer para vocês que hoje eu estou podendo. É uma pena, que não dá para dizer tudo para vocês, mas quero dizer uma coisa, em cima desse aprendizado, com tudo que eu aprendi, com as pessoas maravilhosas que eu conheci, e o que eu venho conquistando, casei também, posso falar só mais um pouquinho? Casei, meu casamento não deu certo, meu casamento não deu certo, fiquei oito anos casado, meu casamento era uma merda, desculpa a expressão, separei, estou feliz da vida, contente, saí da empresa, onde eu fiquei, 14 anos e meio, na qual a gestora da empresa me disse que eu não tinha perfil para a gerência, que eu não tinha perfil, meu negócio era só vender, e eu quis mostrar para eles, que quando a gente quer, a gente pode. Um cliente me convidou para trabalhar na empresa dele, passei para a gerente, eu toda pá, achando que ia ser só sucesso, mas não foi da forma que eu queria. Vi que não era aquilo que eu queria, não consegui me relacionar com as pessoas, o serviço eu aprendi, mas não consegui me relacionar com as pessoas, as pessoas eram muito difíceis, mas eu confesso a vocês, hoje o que vale a pena para mim, a minha saúde, a minha dignidade, e o meu respeito. Isso vale mais, e ainda mais eu digo a vocês, com tudo isso que eu passei, a humildade, a simplicidade, o ser humano nunca pode perder, amar uns aos outros, como amar a ti mesma, hoje eu sou apaixonada por mim, como eu sempre fui, pela vida e por todos, e minha muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos